Eu vi a jovem guerreira do Fã Suruí Beligerante, sagaz, tribal Despertou no coração dos guerreiros o ódio mortal O Tuxauá da tribo, o seu genitor Submeteu a jovem amada a vencer dos inimigos Traída por todos, é oferenda A criatura maléfica, escamas de prata Do fundo do rio Seu pai entristecido reúne os guerreiros pra enfrentar E o vencer com lança de fogo Vencer com lança de fogo Moribiti, Moribiti A terrível criatura das águas Moribiti, Moribiti Vencida pela jovem Cunhã Eu vi a jovem guerreira do Fã Suruí Beligerante, sagaz, tribal Despertou no coração dos guerreiros o ódio mortal O Tuxauá da tribo, seu genitor Submeteu a jovem amada a vencer dos inimigos Traída por todos, é oferenda A criatura maléfica, escamas de prata Do fundo do rio Seu pai entristecido reúne os guerreiros pra enfrentar E o vencer com lança de fogo Vencer com lança de fogo Moribiti, Moribiti A terrível criatura das águas Moribiti, Moribiti Vencida pela jovem Cunhã Moribiti, Moribiti A terrível criatura das águas Moribiti, Moribiti Moribiti A terrível criatura das águas Moribiti Moribiti Que melhora a correr